Manoel Domingos Louzeiro Que foi a pena cumprir Quando alguém me saliu Num rigor de inscrição Ele chama até Lamião Mas salirenses honrados Pudeis dormir descansados Já lá foi preso o ladrão Já lá foi preso o ladrão E em toda a parte vazia Encontram-se mais do milhão Os roubos que ele fazia As coisas que o povo diz O tal Domingos tem sido Para uns terrível bandido Para outros grande e infeliz Mas eu sem querer ser juiz De quem me se despedia Da mulher com quem vivia Numa amizade sincera E não vi nele tal fera Que em toda a parte aparecia Já lá foi preso o ladrão Que em toda a parte aparecia Com os roubos que ele fazia Com os roubos que ele fazia Os roubos que ele fazia Com os roubos que ele fazia